Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantando Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e o poder amém, amém Só tu e o reino e a glória pra sempre Só tu e o reino e a glória pra sempre Só tu e o reino e a glória pra sempre Só tu e o reino e a glória pra sempre Só tu e o reino e a glória pra sempre Só tu e o reino e a glória pra sempre